Oi gente, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal da Pathy, gente, tudo bem com vocês? Hoje, gente, eu vou dar um jeito aqui no meu quarto, meu quarto tá muito bagunçado, né? Essa semana foi uma semana aí que de transformações aqui em casa, então acabei largando um pouco a casa, ó. Penteadeira tá arrumada, deixa eu virar aqui pra vocês verem. Olha, gente, eu já subi com meus produtinhos pra me limpar, né? Aqui, uau, poliflor, ó, minha colcha tá do lado, o computador tá aqui, gente. O que que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou tirar essa cortina, tá? Lembra que eu falei pra vocês que eu tava doida pra trocar a cortina? Aí eu comprei um pano, gente, que esse quarto, a janela é muito grande, então pra me comprar na loja ia ficar muito cara uma cortina do tamanho da janela. Então, eu comprei o pano que minha mãe sabe fazer, né? Ó, ela tá rentinha, ó, a minha janela. Aí eu comprei o pano e minha mãe vai fazer, já fez, na verdade, fez a cortina grande, né? Aí eu vou tirar essa cortina, vou colocar outra, eu ia lavar a janela, mas hoje eu estou sem água, gente. Então vocês já viram, né? Como eu vou limpar sem água, mas eu vou dar um jeito aqui, vou varrer, ó, que tá bem sujo o chão, ó, embaixo da cama, bem cheio de sujeirinho. Então eu vou dar um jeito aqui, vou varrer. Esse lençol, gente, eu não vou trocar, tá? Porque era o lençol que eu troquei ontem, que eu tirei da cama, que ontem eu lavei roupa de cama, então eu já troquei o lençol. Então eu não vou trocar, só vou esticar e depois colocar a minha colcha. Mas antes disso, eu já vou tirar essa cortina daí e dar uma boa varrida aqui. Então bora lá ver o que que eu vou fazer aqui, gente. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que lindeza de cortina, gente, que ficou. Minha mãe que fez, né? Porque a outra vinha até aqui assim, ó. Ó. Aí essa não, essa tá passando, né, gente? Pra ficar bonito tem que passar. Olha, então já finalizei o quarto, tudo arrumadinho, tudo limpinho, cheirosinho. Olha que coisa mais linda, já tirei pó ali da penteadeira. Tudo perfeito, gente, missão cumprida aqui. Agora eu vou arrumar lá o quarto do meu filho e da minha filha. Bom, gente, agora eu vou dar uma organizada aqui, gente, eu tive que tirar minhas coisas todas daqui. Porque a minha filha tá vindo aí, vai ficar uma semana aqui em casa, aí eu tirei pra desocupar o quarto dela, né? Que ela falou. Ah, tira, tira as coisas daí. Mas eu não vou colocar a penteadeira dela aqui não, gente. Que eu tô muito cansada. A penteadeira dela vai ficar lá no meu quarto mesmo. Se ela quiser depois, ela mesmo vai puxar e vai colocar aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou varrer como eu tava trabalhando aqui, né? Tem muita sujeirinha, ó. Deve ter até massa de biscuit aí pelo chão. Eu vou dar uma boa varrida, vou tirar o pó aí das coisas. Esse ventilador de teto não tá mais funcionando, gente. Não sei nem como é que ela vai fazer pra dormir, porque tá um calor infernal aqui. Então, eu vou deixar aqui tudinho arrumadinho, organizado. E vocês vão vir aí comigo, gente. E vocês vão vir aí comigo, gente. Quarto finalizado, gente, ó. Tudo arrumadinho, varri, passei um bom pano molhado pra tirar as coisinhas, tá? Eu vou deixar a cama dela aqui mesmo, porque a cama dela ficava aqui, né? E aqui ficava a penteadeira, mas eu não vou colocar, tá? Ó, já arrumei tudo. Agora eu vou passar pro quarto do meu filho. Eu vou passar pro quarto do meu filho. Eu vou passar pro quarto do meu filho. Quarto finalizado, tá? Eu tirei o blackout daqui, gente, que eu vou cortar, porque tava muito embolado por cima da cama, tava feio. Então, eu vou cortar. Tá até aqui, ó. Já dobrei. Depois vou medir, porque já medi a cortina, né? Pra cortar direitinho. Então, aí depois eu vou cortar, tá? Ó, mas já passei pano molhado. Passei com removedor. Aquele movedor, gente, aquele cheirinho bom que eu comprei. Já tirei pó do rec, tá? Tudo prontinho aqui, ó. Quarto da minha filha também está finalizado. Tá tudo arrumadinho, bem cheirosinho. Aqui é o banheiro. E aqui é o meu quarto, gente, ó. Já tá tudo bem organizado por aqui, tá? Então, eu vou aqui dar um jeito no banheiro. E pronto, gente. Olha, tá muito calor aqui, gente. Como é que tá aí na casa de vocês, gente? Não tô aguentando. Olha aqui, ó. Tô... Tô... É... Como é que se fala? Brilhando. Brilhando de suor, gente. Hoje é domingo e eu estou trabalhando. Ai, meu Deus do céu. Aí, deixa eu sentar aqui, gente. Bom. Vou finalizar esse vídeo por aqui, gente. Tá muito calor aqui. Hoje é domingo. Eu tô derretendo de tanto calor que tá, gente. Não sei como é que vai ser pra me dormir. Eu não tenho dormido nem direito. E hoje eu acho que vai ser brabo pra me dormir. Sabe? Então, ó. Eu vou ficando por aqui. Te convido aí a se inscrever no meu canal, gente. Deixa seu like carinhoso pra mim. Para o YouTube começar a entregar os meus vídeos, gente. Tá bom? Me ajudem aí. Então, eu deixo aí um grande beijo pra vocês. Que Deus abençoe vocês sempre. E espero vocês aí no próximo vídeo, gente. Tchau. 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 Tchau.